Liberdade cantou descontrole e tá na favela No baile dele barulha duas favelas No baile do Elan, barulho é duas, fafra 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 O Beca aqui tá cantando e esse é hit das favelas A fada VN toca piranha e tudo praia A fada VN toca piranha um sal num A fada VN toca piranha-